O Natal chegou à Pinheiro Bravo, loja de artigos de decoração situada em dois espaços distintos na rua Infanteria 15, em Tomar, precisamente nas imediações do Cine Teatro e na esquina com a Praça da República. Não faltam sugestões para os presentes de Natal, sendo que a tradição e a atualidade andam ali de mãos dadas com as ofertas disponibilizadas. Nada, pois, como visitar os dois espaços e viver a atmosfera mágica desta quadra natalícia. O Natal O Natal O Natal O Natal O Natal O Natal